Saudações, galerinha do YouTube, belezinha minha galera, minha galerinha chegou aí ó, o encomendo aí de uma loja aí tá, copiadora, fazedora de carimbos tá pessoal, então tá aí ó, ok, aqui ó, gravadora Lobo & White, acho que é isso, Lobo & White tá, chegou aí a encomenda, beleza, isso aí veio de brinde aí, a copiadora mandou pra mim tá, pra mim deixar aqui na descrição, falar sobre a empresa, então pra você que não tem carimbo aí ó, certo, um excelente dica, vamos abrir aqui o inbox pra vocês verem aqui, ok, deixa eu posicionar aqui bem direitinho, tá aqui meus trabalhos aqui, minhas tábuas de churrasco, minhas peças que eu faço tá, essa aqui foi do último vídeo ó, bem bacana, ai que bicho apesandrada, tá aí ó, essa foi do último vídeo, uma peça bem trabalhada aí ó, ok, 100% trabalhada, resina epóxi aqui ó, certo, então vou botar aqui do lado, e tá aí minhas tábuas, peça de ó, ok, bem natural, beleza, pesada apesandrada, então pessoal, vou abrir aqui a caixa agora pra vocês verem, beleza, isso aqui vai ser a minha marca agora das minhas tábuas, da minha oficina, beleza, essa aqui é o meu carimbo agora, minha marca, vai ter marca agora minhas peças, vai ficar bacana, tá, então se vocês gostaram aí do vídeo, vocês escutem aí, tá, então vamos abrir aqui ó, veio da copiadora, só lembrando aí, da copiadora Lobinway, acho que é esse o nome, tá, vamos abrir aí o que tem aqui dentro, beleza, tudo certinho aqui, vamos lá né, você que tem uma oficinazinha agora, que não tem carimbo, não tem marca, tá, façam o seu carimbo, tá, vai ficar bacana, essa empresa trabalha com carimbos, tantos elétricos como manuais, tá, vamos abrir por aqui devagarinho, deixa eu abrir com cuidado pra não fazer que tem meu amigo Marcelino aí, Marcelino de Recife, comprou o carimbo dele né, quando eu abri, partiu com a tesoura, cortou o cabo do carimbo né, então deixa eu ter um cuidadozinho aqui a mais. Essa imagem tá pegando legal, aqui um pouquinho, beleza, então vamos puxar aqui ó, ops, aqui não vem mais nada tá, tá aqui a nota fiscal, de declaração de produto né, vamos ver aqui quanto é que deu na nota fiscal, quanto é que custa esse carimbo, deixa eu só ver primeiro né, pronto, tá aqui, ó pessoal, esses carimbos são um pouco, pra muitos acham caro, eu acho que não é caro, certo que esse aqui eu ganhei né, mas de qualquer maneira eu ia ter que fazer um pra mim, mas olha aqui o preço que ele é, o preço final tá, então tá aqui ó, 780 reais, ok, custa um carimbo desse, beleza, deixa eu botar aqui do lado, vem aqui ó, um dimmer né, controlador de, aqui, eu acho que é de temperatura né, controlador de temperatura, o dimmer, ok, ó aqui o manual técnico tá, do carimbo, beleza, tá aqui a gravadora, vai tá tudo aí na descrição do vídeo tá pessoal, no finalzinho vocês vão acompanhar aí um videozinho aí, um trechinho do que eles fazem tá, eles fazem carimbo, o que você imaginar, pra botar em pão, em tábua, em carimbo automotivo, pra quem trabalha com peças automotivas, o que você imaginar de carimbo, pra tecido, pra qualquer coisa, pra chapéu, pra tudo tá, então tá aqui ó, beleza, um excelente peça aqui ó, ok, 400 watts, certo, 220 volts, que é a minha região, pra sua região aí pode ser diferente né, porque pode ser 110, tá, então tá aí ó, bem pesado, ok, é ferro puro esse negócio aqui, beleza, então agora vamos ver agora a marca agora, deixa eu ver primeiro se ficou legal, é, ficou bacana, então ó, que top, essa agora vai ser a marca, a minha marca tá, machetaria, madeira VIP, Claudio Fernandes tá, então tá aí, beleza, uma peça muito bacana, ok, então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, vai rolar um videozinho agora, um trechinho aí ó, certo, da, da, deixa eu botar aí pra não arranhar, vai rolar um trechinho aí, do vídeo aí, beleza, da, da, da empresa aí, com os carimbos, uma propagandazinha deles, beleza, espero que vocês gostem, vai, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, contato, telefone, e-mail, tudo, beleza, da empresa, tá, então você que quer adquirir um carimbo desse, uma peça robústica, tá, tudo em aço inox, ok, isso deve pesar acho que um, quase um quilo eu acho, mais ou menos um quilo, tá, bem pesado mesmo, feito aqui em metalão, tá, produto de excelente acabamento, tá pessoal, então, obrigado aí a toda a empresa aí, obrigado a gravadora, é, Lobin Y, certo, deixa eu virar a câmera pra mim agora um pouquinho agora pessoal, deixa eu virar a câmera com a parte da frente pra mim ver a conversa aqui, tá, e aí pessoal, belezinha, ó pessoal, tive uns imprevistos aqui, tava gravando aqui, tive que sair, voltei agora à tarde, olha a hora agora, é fogo, né, então eu fico doido de raiva que eu tô gravando, tive que resolver algum problema, então, ó, já testei aqui o, 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 o carimbo, excelente, é um produto de acabamento fantástico, tá pessoal, então tá aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, agora tá bem quente, beleza, tá quente, quente, quente aqui, ó, tem um pezinho aqui, tá, tá, põe assim, ok, então pessoal, esses carimbos, ele vende pro Brasil inteiro, o que você imaginar que é usado carimbo lá fabrica, tá, então visitem a loja aí, no site aí, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá, vocês entrem em contato com a empresa, ok, lá tem carimbos, tipo esse aqui, que são os mais, mais completos, né, como tem carimbo, que é esquentado no carvão, na brasa, né, então vamos lá, vamos fazer um teste aqui agora, ó, deixa eu testar aqui, apertar um pouquinho, segurar aí uns, uns 8 segundinhos, depende muito também da temperatura, isso aí você acostuma, né, acabar aprendendo, né, então tá aí, ó, fica legal, né, esse aqui de cima que eu fiz agora, deixa eu fazer um outro aqui do lado, demorar um pouquinho mais, que faz uns 12 minutos que eu liguei ele, né, então tô esperando esquentar, o recomendado que fala no manual é de 15 a 30 minutos, tá, então sempre que você for testar um carimbo desse, você, é, não fica ligando ele só pra fazer uma peça, quando você fizer várias peças, deixar pronta, pra você carimbar todas ao mesmo tempo, né, pra não ter que ficar ligando ele, pra carimbar só uma peça, né, então tá aqui, ó, que legal, né, essa última que eu fiz aí, ok, ficou perfeito, então pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, tá, se quiserem me ajudar aí também, serem ajudados, você que não tem um carimbo aí, não tem a sua marca agora, quem, qualquer tábua que tiver, ok, ó, vamos fazer logo essa tábua aqui também, ó, tá sem carimbo, tá, olha aí, ó, pedaço de brauna, vamos dar uma carimbada aqui agora pra a gente fazer o teste, né, vou botar bem aqui o carimbo bem do lado, não tá muito no meio não, vamos lá, segura a mão bem firme, ok, que é pra o carimbo ficar 100% alinhado, tá, eu acho que não tá tão quente ainda, ok, tá um pouco frio ainda, não saiu 100% porque essa madeira dura, né, então não tá quente 100% ainda, tá, mas aqui eu dou uma lixada, deixa esquentar um pouco mais, porque é no pinhos, é no pinho, não, nessa madeira aqui é a madeira mole, né, então faz 12 minutos, no recomendado aqui do manual, fala 15 minutos, né, se você olhar aqui, eles falam aqui, ó, certo, um período de 15 a 30 minutos pra ficar um arquecimento, pra ficar bem quente, né, então não tá quente 100%, beleza, mas eu já fiz umas outras aqui, ó, ficou legal, olha aí que bacana, essa aqui eu queimei bastante mesmo, mas isso aqui é falta de treinamento, tá, é só treinar aí que você deixa bacana, tá, então galera, vou ficar por aqui, valeu, tá, tá tudo aqui, ó, na descrição, tá, pessoal, vejam a descrição do vídeo aqui embaixo, tem telefone, e-mail, tudo da empresa, vende pra, o mundo inteiro, o pessoal falou, pra qualquer lugar, tá, beleza, então tem de tudo lá, que você imaginar de carimbo, tem, tá, tanto pra quem mexe com hambúrguer, pra quem mexe com couro, madeira, uma, uma, infinidade aí, beleza, então galera, tamo junto aí, obrigado aí pelo presente, também fiquei muito feliz, tá, valeu rapaziada, fui!